Fala galera, estamos aqui no nosso Safari novamente e eu tenho muitas boas notícias para vocês. A primeira boa notícia é que, olha só aqui, a ilha já está voltando ao seu estado normal. Por quê? Por quê? Porque choveu, né? Claro. E assim a chuva conseguiu reabastecer o nosso Safari e parece que nós temos aqui já no laboratório os Dracorex que estão prontos. Eu vou liberá-los aqui, lembrando que no último episódio, o episódio anterior no caso, a gente tinha decidido não só colocar o Malocéphalos, mas sim colocar outros dinossauros, no caso ficar repondo eles. A bola da vez, dessa vez, é o Dracorex. Já vou libertá-los aqui para eles saírem correndo. Eu coloquei a estratégia aqui de libertar por esse lado para ver se eles vão correr para o deserto, que o deserto, a propósito, já está recuando aqui, olha só. Olha lá, está voltando já até o nosso riozinho aqui, está muito bonito, muito lindo. Todo aqui pomposo e o nosso lago também, obviamente. Além também desses outros laguinhos, como esse aqui que já está um pouco maior e esse aqui também. Olha só, a grama também aqui cresceu espontaneamente. Olha, está muito lindo, galera, muito lindo. Está épico demais aqui. Beleza, pelo menos nós já temos aí repondo os Dracorex, que eles já estavam entrando em extinção, e também o nosso safari já está muito mais bonito. E também a medida de contenção a pedidos de vocês serão os Dilophosaurus, que eu coloquei quatro aqui. Será que os Dilophosaurus conseguirão atacar os Herreiras e eliminá-los? Não sei. Pode ser que sim. Eu coloquei os Dilophosaurus, eu decidi, através do pedido de vocês, colocar o Dilophosaurus, porque ele é um dinossauro, eu diria, mais fraco. Se eu colocasse os Velociraptors, ia ser meio sinistro, eles iam começar a atacar todo mundo, talvez não iria dar certo. Então eu peguei ali o Dilophosaurus que vocês pediram, e como ele é um dinossauro mais fraquinho, eu acho que ele, de repente, em grande número, consegue derrotar o Herreirasauro, e a gente não vai ter problema caso eles se rebelarem, né? E, bom, vamos libertá-los aqui, então. E eu espero que dê certo essa contingência. Caso contrário, a gente terá que colocar um Destruidor, né? E vocês sabem como é que é. É sinistra a coisa. E aqui temos um Apatossauro dormindo, olha só, se colocando para dormir no sol. Ali, ó, bonitinho, galera, bonitinho. E aqui é a migraçãozinha dos Maias e dos Apatas, pequena migração. Eu acho que eles vão ir aqui para o outro lado, possivelmente pegar, sei lá, esse alimentador que está aqui. Deixa eu ver. Não, só tem alimentador de Saurópode. Não, mas tem uma aqui em cima, ó. De repente eles pegam esse. Aí já fazem uma migração, né? Que nem estou fazendo, ó. Ó a migração, ó a migração. Maneiro, galera, maneiro. E temos também, como vocês já viram aqui, o Acro Cantossauro, chamado de Impostor. Temos, então, um Acro agora no Safari, mais um gigante colossal. Temos já Espinossauro, Tiranossauro, Giganotossauro. Mas é só porque esse parque é gigante, senão não ia rolar. Bom, os Zilofossauros estão se alimentando agora. Os Herrerasauros estão do outro lado, literalmente, lá na outra ponta. Estão conversando entre si ainda para saber o que vão fazer, o que vão atacar. Temos já o Malocéfalo caído, atacado pelo Raio Negro. Raio Negro que está caçando aí, se alimentando. Pelo menos ele caça e come, né? Diferente dos Herrerasauros que caçam por esporte, aparentemente. Deixa eu ver, os Dracorex agora estão aqui no meio, ok. Os Zilofossauros vieram aqui bem para o ladinho esquerdo. E estão brigando entre si, eu acho, deixa eu ver. Excesso da população. Estou socializando, ó, estou conversando. Agora eles vão se separar, ó, pelo visto. Separaram. É, o grupo deles aqui é grande. Vou dar uma olhada. Eles suportam até... Deixa eu ver. É, ó, bastante, ó, bastante. Um social legal ali, uma população também. Então, galera, não vamos ter problema de superpopulação de Dilo. Não que eu queira, para falar a verdade, eu nem quero isso. E, ó, vai atacar. Olha o Zilofossauro. Caraca, pegou ali. Derrubou. Nossa! Zilofossauro agressivo, véi. Deu um pulo e já eliminou o Maia, que gigantesco. O cara com um pulo na mordida. Ali, ó, tipo, na garganta, né, mordida. É sinistro, galera. Esses Zilofossauros. Os caras são monstros. Tipo assim, não é porque eles são pequenos que eles são exatamente muito fracos. Eles não são fracos, fracos. Eles são mais fracos que os Velociaptors, no caso. Mas, ah, os Zilofossauros, eu decidi colocar eles justamente porque seria mais fácil de controlá-los. Caso sair fora do controle. Ah! Eles estão correndo aqui em volta do Dreadnoughtus, que só está andando de boa. Tranquilinho na dele. Ah, não acredito que vai... Não faz isso, Dilo. Ah, tá. Imagina o cara chega e morde a perna do Dreadnoughtus. Eu acho que o Dreadnoughtus dá um pisão e elimina. É claro! E deixa eu ver como é que estão os nossos queridos carnívoros. O Giguinha aqui. O Gigantinha. Tá aqui em cima. Passeando de boa. Aqui embaixo nós temos o Espinossauro. Tá tranquilo também. Deixa eu ver mais pra cá. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê o Tiranossauro Rex? Ué? Ah, tá... Não, aqui é o Raio Negro. Raio Negro também tá aqui em cima. Caraca, todos os carnívoros estão aqui. Não é possível. Tá faltando o Rex. Cadê o Rex? Ah, tá aqui o Rex, ó. Ih, o Rex já foi pra batalha. Nossa, chegamos aqui numa boa hora. Na hora da batalha. Rei Titã versus o Nolossauro. Já deu a mordida. Deixando com 45% de vida. Não vai sobreviver, eu acho. Ó, deu um encontrão ali. Botou pra trás. Vamos ver. Tá com 69%. E a fome dele tá pela metade. Então ele vai caçar pra comer mesmo. Vamos ficar observando essa batalha duradoura. Porque os dois são Titãs, galera. Caraca, tudo bem que esse aqui é o Rei Titã. Mas o Nolossauro também. Não é... Não é flor que se cheire. O cara é monstro. Aí deu um grito na cara dele. Que nem se assustou. Tá paradão. E tomou uma mordida e já era. Deitou. 1%. E agora vai cair. Pronto. Eliminou. E já deu seu grito lá, Jurassic Park, como sempre. Perfeito. E aqui nós temos o Camarassauro andando. Que tá precisando de água. Tá precisando de água? É, tá procurando água aqui. Tudo bem que tem um riozinho bem na frente dele. Então ele não precisa se preocupar, né? No caso. Não tem por que ficar desesperado. Tá, o Maia tá aqui caído ainda. Ele comeu. Deixa eu ver. O Dilophosaurus aqui, ó. Esquisito. O Dilophosaurus se separou dos outros. Agora tá tudo aqui em cima. E só tá o cara solitário ali, ó. Sozinho. Com os Saurópodes. E beleza. Aqui de fato virou o território do Tiranossauro Rex, né? Agora que eu tava olhando. Porque, tipo, antes era o território do Giga. Ele ficava bastante aqui. Então, ela, na verdade, né? É a Giguinha, né? A Giguinha. É gigantinha. Ó, gigantinha. É feminino. Ela ficava bastante aqui na floresta. E aí chegou o Tiranossauro Rex e expulsou, né? Agora ele tá como dono aqui, o líder. Tá como o rei mesmo. De fato. Olha só. E temos aqui, deixa eu ver, os... Nossa, o Dilo catou aqui um homocefalo, véi. Nossa, mas pelo menos estão indo em direção aos Herreiras. Basicamente, aqui estão os Herreiras e aqui estão os Dilos. Estão perto um do outro. Pode ser que aconteça alguma batalha. Espero que sim, pelo menos. O Herreira que tá indo na direção dos Dilosossauros. Tá nem aí, ó. Ó o Herreira pomposo andando. Poderoso, né, galera? Poderoso. Opa! Briga aqui de carnívoros no meio da água. Caraca, tá passando ali um Sauropo de atrás da batalha. 100% e 67%. É. O Espinossauro tomou a primeira mordida. E agora tomou mais uma, deixando com 34%. Será que irá sobreviver à batalha? Acredito que sim. E tá o Sauropo de passando ali. Eu não quero nem saber. Tá 66%. Vamos ver aqui. Estão se rodeando. Se rodeando. Já deu o grito. Ameaçou. O Gigalith já deu a volta pro Sauropo. O Sauropo de tomando água no meio. Tá nem aí o Sauropo de mesmo. Cara, no meio da batalha. Já tomou uma mordida aqui. 33%. Caraca. Napa de mordida, velho. E já deu o seu grito monstruoso. Assustando a Gigantinha. Que já tá correndo agora. Você nem sabe. Tá assustado, ó. Entrou em choque. Não sabe nem pra onde tá indo. Tá utilizando o Faro aqui pra procurar novos herbívoros. E peraí. Opa, opa. Temos uma batalha aqui. Caraca. Dracorex versus Herreirasauro. É bom que daí o Dracorex tira a vida do Herreira. E caso o Herreira ir lutar com outro carnívoro, ele já tá machucado. Vamos ver. 27% e 55%. É, galera. É assim, ó. O nosso querido Safari. Altas tretas. Altas lutas e batalhas. Isso é realmente impressionante. Uou. E aí, vou ficar se encarando ou vou lutar? Vamos. Ataca logo. Ah, agora atacou. Mordeu 1% e caiu. Já era. Chegou na cabeça ali. Deu uns dribles. Pulou de novo. E já era. E botou pra dormir. Botou pra dormir já. Caraca, olha isso. Quantos homocephalos foram eliminados. Eu acho que foi uma péssima ideia agora. Colocar, né? Se bem que... Deixa eu ver aqui. Foram eliminados pelo Dilophosaurus? É que tem um Herreira ali, ó. Ah, não. Esse aqui foi por Herreira. Eu sabia. Então, os Dilophosaurus não tem tanta culpa assim. Se bem que eles já estão eliminando outro aqui, né? É. Tá louco, galera. Mais um. Esses Dilophosaurus. Vou até contar, velho. Vou até contar. Vou até contar, meu filho. Aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Tá. Foi pego pelo Raio Negro. Já era. Raio Negro se alimentou. Já, ok. Tranquilo. Coitado dos homocephalos. Sério, tô virando o alvo de tudo. Na moral. Vamos liberar agora o Acrocanthossauro. Que já tá pronto. Saindo aí mais um carnívoro. E chega de carnívoro, certo? Por favor. Chega de carnívoro. Aí já tem carnívoro demais. Agora só vou aceitar herbívoro. Até alguns carnívoros serem eliminados. Já vou colocar o nome aqui de impostor. Impostor. Ponto. Aí, ó. Claro. Amonguinho aí, galera. Amonguinha. Já tem batalha entre eles. Nossa, os caras mal se viram. O Rex já quer mostrar moral. Já quer mostrar que é o rei de fato. Batalha dos gigantes. Dos afex. Dos monstros. Se prepararam já. Se prepararam já. E foi. Tomou mordida. 66% e 100%. Aí. Não gostou, galera. Já vai dar uma cabeçada e mordida. 68%. Aí já tô em prontidão. Caraca, de novo. Mais uma vez. 35%. E aí, Rex? Revide? Vai revidar ou vai ficar zoando aí? Vai ficar olhando pra ele. Caraca, galera. É, e de fato eu acho que a gente tá com muito carnívoro. Porque as batalhas entre eles já tá rolando seguido, né? A batalha entre os carnívoros, no caso. Ai, ai, ai. Ó, vamos ver. Eu acho que o Rex vai conseguir expulsar, sim, o Acro. O Rex tá com 35%. E o Acro tá com 66%. Agora uma mordida do Rex eu acho que já expulsa. Aí, ó. Mordeu. De fato. E já era. Ih, ciclone, ó. Alerta de chuva. Aí, botou pra correr. Como eu imaginei. Vamos ver a batalha aqui. Onde é que era? Era Dilophosaurus versus Dilophosaurus? Ah, era disputa, eu acho que pelo Alpha, provavelmente. É. E é isso, né, galera? Bom, a gente vai fazendo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom? E eu achei a batalha aqui, ó. Dilophosaurus versus Dracorex. Mas já acabou. Ou não? Não, ainda não acabou. Tá pra acabar. Olha isso. Ah, saiu correndo. Fugiu. Tá vivo o Dracorex. Agora sim. Valeu a todos. E lembre-se de colocar novos, ó. Eu quero novos herbívoros. Eu não quero carnívoro mais. Por favor. E já vou mandar consertar aqui também. Tá bom? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Até o próximo episódio aí do Safari. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto